Tem aí lá da Zona Sul que nós não somos tão discriminados que nem eles falam, né? O doutor Aydar, que é o futuro candidato a presidente de São Paulo aí, discriminou o corintiano, discriminou a Zona Leste, foi um preconceituoso, ele foi muito baixo, foi muito baixo como ex-presidente da UB, como ex-presidente de São Paulo, como ex-presidente do Clube dos Treze, que eles quiseram acabar, e como futuro aí do candidato a presidente de São Paulo, ele foi um cara que é preconceituoso, é um cara que está na época de duas, três décadas atrás do apartheid, do apartheid, né, que fala, do centro para a periferia, a periferia, seja lá onde for, tem gente boa, tem gente ruim, tem de tudo que é reflexo da sociedade, mas tem muito pai de família, muita mãe de família e muitas crianças por ele ser tão pejorativo como ele foi. Você vê a gente nem com...